Música Então galera, a gente está aqui com o André Souza, ciclista desde 92, empresário, sócio-proprietário da Pedal Club, uma loja aqui de ciclismo em Lauro de Freitas, e a gente agora vai falar um pouco com ele sobre ciclismo. André, bem-vindo ao Espírito Esportivo. Vamos bater um papinho aqui para explicar um pouquinho sobre esse esporte que a gente pratica desde pequeno e que se transformou num esporte, né? Bom, a Lauro de Freitas reúne uma série de características bacanas para o esporte. Existem umas pessoas procurando, demandando esporte, nós estamos próximos a belas trilhas para as pessoas praticarem. Pois é. Existe uma demanda muito grande e reprimida por isso, as pessoas procuram algum grupo para desenvolver essa atividade de forma segura, controlada e que possam ir e vir de maneira tranquila. O esporte, ele envolve algumas complexidades, como adquirir a bicicleta, ter bom condicionamento cardiovascular, estar envolvido com ciclismo já há algum tempo, ou tomar algum tipo de pré-treinamento comigo para que não venha ficar tão destacado dos outros ciclistas que já treinam há mais tempo. Não, eu entendi assim, André, mas eu quero entender um pouquinho. Eu não ando de bicicleta, vim aqui, eu quero pela primeira vez fazer um pedal, se é assim que você chama, né? Um pedal, sai que dia, como é que funciona, onde que fica exatamente a saída. Para a pessoa que não sabe como é que vai começar, a gente tem uma rotina de terça, quinta e sábado pedalar com as pessoas. Às 19 horas a gente se reúne aqui na loja e entre 19 e 19 e 30 a gente tem a concentração aqui do pedal. Até as 19 e 30 a gente faz uma espécie de briefing, uma espécie de reunião para tratar sobre itens de segurança e de comportamento sobre a bicicleta e com as outras pessoas, para que a gente tenha respeito, regularidade e que o grupo seja o mais homogêneo possível. Muita gente vem aqui para tentar competir entre si e esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente saia para pedalar e retorne com segurança, que você tenha domínio sobre a sua bicicleta e ela lhe traga prazer. Pois é, como você disse, vocês saem daqui terças e quintas, aqui é onde? Onde é o endereço da loja? Aqui é na rua Leonardo Rodrigues da Silva. Leonardo Rodrigues da Silva, às 19 horas. Exatamente. Aí você faz o que? Um briefing ali, você faz uma espécie de palestra que nivela o conhecimento de todo mundo. Exato, para as pessoas saberem como é que a gente vai se comportar, quais são as regras que elas têm que seguir e quais são as dificuldades que porventura a gente possa encontrar no meio do caminho, um buraco, um moeiro. Às vezes chove muito, a prefeitura tira um moeiro e não recoloca no lugar. Então é para as pessoas saberem que existem algumas dificuldades, entendeu? E além do mais é lidar no trânsito, né? Porque vocês viram um veículo. Exato. Como ciclista, a gente entra nas vias com veículos automotores e aí acaba que a gente vira um alvo. Exato. Então é isso que você passa no seu treinamento ali? A gente tem uma série de contramedidas que você pode passar a se sentir mais confortável. Além do uso dos EPIs como luva, capacete, enfim, que não vai deixar você se ferir tanto caso você tenha sofrido um acidente, você precisa usar a luz diurno, tanto frontal como traseira, para que você siga as regras de trânsito e você tenha visibilidade para os motoristas. Então eu acho que na verdade é isso que faz com que a gente não saia direto de casa. A gente pensa tantas coisas que têm que ser feitas que a gente fica achando que não vai sair legal. E andando em grupo, você tem uma massa de pessoas maior. Então você tem um número de piscas. É mais bem visto, né? Exato. Você vira um veículo grande. Exato. Então as pessoas se sentem mais seguras do que estão em grupo. Isso é que é bacana. É do ser humano, né? É. E essa atividade noturna, a gente que quando chega, geralmente o horário que você escolheu, sete horas, é sensacional justamente para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro e ainda não tem aquela vontade toda de ir para uma academia ou fazer algum outro tipo de atividade que exija um tanto dele. Fazer um pedal como esse noturno é sensacional. Geralmente dura quanto tempo? Olha, se a gente sair daqui às 19h30, no mais tardar, às 22 horas a gente está de volta. Isso vai depender do roteiro e da intensidade do exercício que vai se propor. Às terças e quintas os roteiros são curtos, de baixa intensidade, no máximo 25 quilômetros. Ótimo. 25 quilômetros com algumas paradas? Exato. A gente faz até três paradas nesse trecho. E a gente prioriza o ambiente de Loro de Freitas mesmo, porque existem vários lugares que a gente poder pedalar aqui. Explora a cidade, né? Exatamente. Mas deixa eu saber, qual o nível, assim, a idade, a faixa etária, né? Vai de X a X, qual é? De 7 a 60 anos? Normalmente as pessoas têm mais de 20 anos e menos de 50. Eu tenho algumas pessoas com mais de 50, mas que já estão condicionadas e já conseguem dominar a bicicleta com mais facilidade. Mas não existe uma limitação. A grande maioria são de profissionais liberais já com a vida bem estabilizada, entre 25 e 45 a 50 anos. É muito comum. E sobre a ferramenta principal aqui do que a gente está falando, a bicicleta. Sim. Eu sei que ela tem vários modelos, né? Tem mountain bike, tem speed, tem aquela de passeio que vende no mercado. Certo. Com qualquer uma eu posso chegar e fazer o pedal? É, você precisa vir pela primeira vez para descobrir como é que as coisas funcionam aqui. Então você pode vir com qualquer bicicleta, desde que ela esteja em condições de uso. Se ela estiver em condições de uso, você pode pedalar com a gente tranquilamente. É muito comum hoje as bicicletas de aro 29, que é um aro maior e que a Bec desenvolve um pouco mais de velocidade sem tanto esforço do ciclista. Então com o tempo o cliente começa a pegar gosto e ele adquire uma bicicleta nova, às vezes a 29 ou uma 27 e meia, dependendo da estatura do cliente. Hum, pois é. A minha é 29? É, a sua é 29. É, como eu falei, é uma brincadeira de criança que meio que ficou bem profissional, né? Hoje difundiu demais essa atividade aqui na cidade e no Brasil todo, internacionalmente falando também. As pessoas têm a oportunidade de se aventurar, próximo de casa e experimentar um certo espírito de liberdade à noite. O tempo, assim, o ambiente é bem mais fresco, porque não tem um sol e é propício para a prática do esporte. Nada melhor do que a prática do esporte. Mas por esse crescimento que a gente tem assistido aí, que tem visto de toda forma, a pergunta aqui não quer calar. Qual o espírito que você acha que tem um ciclismo? Rapaz, o principal espírito é o espírito de liberdade e de cuidado pessoal, porque quando você faz o exercício, você se sente cada vez melhor. Então, apesar de, às vezes, você chegar um pouco em casa cansado, a sensação de realização é que é bacana. Você foi a um lugar que você não conhecia, você conheceu novas pessoas. Explorou a cidade de um outro parâmetro, de outra forma. Exatamente. Então, a liberdade que a bicicleta te dá, ela é... não tem como medir, entendeu? A sensação é uma coisa pessoal de cada um, mas normalmente as pessoas chegam com sorrisos. É, então deve ser isso que está viciando as pessoas que estão vindo o tempo inteiro e fazendo e crescendo o esporte, né? É, com certeza. Show de bola. Então, André, muito obrigado, meu amigo. Vamos pedalar que agora a gente já pode. Com certeza. Valeu. Se inscreva no canal Se inscreva no canal